Seu Vasco, o senhor me diz uma coisa? Comandante, Vasco nos cruzes de Aragão, as suas obras. Então o senhor é comandante de navio. E acabamos todos na água, só que o nosso escureço salvamos. Chamava-se de Maia, era conhecida como a barilharinha dos lábios de fogo. Bras sinuosos, longas pernas, ondas de outro lado, uma montanha de giro. Um marco capaz de afundar os desafios aqui sobre a última do comandante. Comandante uma figa. Comandante uma porra. Comandante uma porra. José Wilker, Márcio Garcia, Cláudia Raia, Patrícia Pilar, Dainá Mila. Aquele velho safado, comandante uma orra. Baseado na obra de Jorge Amado. Vem aí, uma história entre a verdade é um mero detalhe. Se quiser eu conto a história. Comandante um caço! Breve nos cinemas. E aí, o que é? Valeria aqui. An interessante movie fact from The Hunger Games. Did you know that while horsing around on set Jennifer Lawrence accidentally kicked Josh Ascherson in the head, knocking him out and resulting in a concussion? Ouch! I'm sure after this Miss Lawrence learned that there's time for work and a time for play. That's all for today. Subscribe to keep up to date. Ciao ciao!